Você sabe qual é o maior canal do YouTube brasileiro? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. E o Conde Zila finalmente superou o canal do Whindersson Nunes, se tornando então o maior canal do YouTube no Brasil. O canal do produtor e diretor Conde Zila, especializado em videoclipes de funk e música eletrônica, chegou neste final de semana a marca de 26,9 milhões de inscritos no YouTube e se tornou o maior canal do país, superando o humorista Whindersson Nunes, que tem hoje 26,8 milhões de seguidores aqui no YouTube. Nascido no Guarujá da Baixada Santista, Conde Zila é o nome artístico do roteirista e diretor Conrad Cunha Dantas. No ar, desde 2012, o canal do produtor reúne clipes de expoentes do funk brasileiro, como MC Guimê, MC Fiote, que fez a música do Bumbum Tantan, MC Kevinho. MC João, baile de favela, sendo um dos principais responsáveis pelo auge do gênero conhecido como funk ostentação. Além disso, Conde Zila já dirigiu clipes para artistas como Charlie Brown Jr., Karol Conka, Racionais MCs. Ao todo, ele tem em seu currículo mais de 500 videoclipes, que juntos somam 13 bilhões de visualizações. O Whindersson Nunes mantinha o posto de maior canal do país desde outubro de 2016, quando superou outro canal de humor, que era o Porta dos Fundos. Hoje, o Porta dos Fundos tem 13 milhões de seguidores. É o sexto canal com mais inscritos do Brasil. Além de Conde Zila e o Whindersson, completam os top 5 brasileiros. Felipe Neto, com cerca de 18,8 milhões. Júlio Cossiello, do canal Canalha, com 15,5 milhões de seguidores. E Resende Evil, com 15,1 milhões de seguidores. Vale dizer, pessoal, que após fazer esse vídeo, com certeza já aumentou o número de inscritos desse pessoal, né? Porque esse pessoal cresce a um ritmo insano. Então, os números são próximos, né? Cada vez maior. E você, qual o seu youtuber favorito? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei para mais vídeos como esse. E até a próxima, pessoal. Aqui no Contabilidade TV, falamos de empreendedorismo, educação financeira e tudo o que envolve dinheiro. E no YouTube não poderia ser diferente, pois isso aí é uma mina de dinheiro. E não foi só pra receber Season 1 BD rodando, Mallorca. E aí E aí E assim E aí E aí E aí E aí